A cultura é um dos eixos estratégicos para a promoção do desenvolvimento de qualquer Estado. E é também através dela que um povo de um determinado lugar manifesta seus valores e suas riquezas. E pensando em toda a diversidade cultural que o Espírito Santo oferece, o Governo do Estado lançou o Fórum de Elaboração para o Plano Estadual de Cultura. Confira! O Palácio Anchieta recebeu autoridades, artistas e pessoas ligadas a manifestações culturais para o lançamento do Fórum de Elaboração do Plano Estadual de Cultura, que faz parte do Plano Nacional de Cultura do Ministério da Cultura. Esse plano vai assegurar as políticas públicas ligadas a este setor. Após a criação desse fórum, qual é o próximo passo para a elaboração do plano? O fórum é a instância de governança do processo de elaboração. E as atividades do fórum incluem a realização de dez seminários territoriais. E por meio desses seminários nós vamos eleger os fóruns territoriais, que vão ser as instâncias de governança territoriais, para resultar num plano que reflita, que seja produto de um processo participativo. Então, mais ou menos daqui a um ano, o Estado do Espírito Santo vai ter metas e diretrizes para a cultura capixaba. Isso. O processo de elaboração está previsto para dez meses. Então, finalizando em maio de 2013, quando o plano vai para a Assembleia Legislativa ser transformado em lei e entregue à sociedade. A cultura forma, através do conhecimento da arte, a personalidade humana. A cultura faz parte do ser humano. Há uma necessidade intrínseca da cultura, sempre. O Espírito Santo é um dos Estados da Federação que tem a maior diversidade cultural. E essa diversidade cultural precisa ser conhecida pelo país e pelo mundo. Essa é uma forma de divulgação e implementação da política cultural. Música E o governador do Estado do Espírito Santo ressaltou a importância da cultura como agente transformadora da sociedade capixaba. Isso ajuda a avançarmos na área cultural, compreendendo a cultura como um grande instrumento de inclusão, de redução da violência, como um grande instrumento de cidadania que nós temos hoje à nossa disposição. Agora, governador, como é que o cenário de hoje, da parte disciplina, como é que poderia ficar o cenário de hoje? Primeiro, nós democratizarmos o acesso à cultura, à infraestrutura cultural, dotarmos as regiões do Estado, dotarmos os municípios do Estado com um mínimo de infraestrutura, cada município tendo o seu sistema municipal de cultura, esse sistema municipal integrado ao sistema estadual e o sistema estadual integrado ao sistema nacional. Então, um grande sistema que tem o objetivo de preservar, recuperar e de valorizar todas as manifestações e tradições culturais da nossa terra. Muito legal essa iniciativa do governo do Espírito Santo, não? Em participar do Plano Nacional de Cultura e poder formalizar as políticas públicas relacionadas a essa área.